Carretas e até mesmo barcos vão levar aparelhos de mamografia a mulheres que moram nas regiões mais remotas do Brasil. A ação faz parte do programa de mamografia móvel do Ministério da Saúde, que foi habilitado hoje para o SUS. A habilitação vai permitir que clínicas e hospitais especializados possam oferecer o atendimento pelo SUS. Cada unidade móvel vai levar um técnico em radiologia e será equipada com pelo menos um mamógrafo. A habilitação dos hospitais credenciados poderá ser solicitada pelos gestores locais. A meta é ampliar o número de mamografias realizadas pelo SUS. Só no primeiro semestre deste ano, os exames registraram crescimento de 41%. As regras para o credenciamento no programa de mamografia móvel podem ser acessadas a partir de amanhã, no endereço que aparece na tela.